Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Telespectadora denuncia o programa Caça Níquel, exibido pela Band. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. Quem acompanha a programação da TV Bandeirantes pode perceber que a emissora sempre costuma alugar seus horários, tanto para igrejas evangélicas, quanto para programas Caça Níqueis. Aqueles em que o telespectador liga para brincar de algum jogo que está sendo proposto pela atração naquela hora, com o objetivo de ganhar dinheiro. Diante disso, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do Jornal Globo, um desses programas de games está sendo fortemente denunciado por uma telespectadora do canal do Morumbi, na qual ela revela à coronista que terá de pagar uma conta telefônica altíssima que foi comprada pelo programa. Abre aspas. Meu pai é um senhor de setenta e cinco anos e ligou para participar. Em uma das ligações, ficou aguardando na linha por mais de trinta minutos. Agora estou com uma conta de seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos. Contou ela. Ainda de acordo com a publicação, a TV Bandeirantes também está sendo duramente pressionada com o número de reclamações de outros telespectadores que ligam pra lá falando mal da tal atração. E você, acredita nesse tipo de programa? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube. Dê um like. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.